Meus filhos cresceram vendo grudado do lado de fora da geladeira em casa um quadrinho do Charlie Brown e do Snoop. Charlie Brown, você se lembra, é derrotista, sempre está meio desanimado. E o Snoop é um cachorro com aquela alegria, sem fim. Ele é capaz, inclusive, de abraçar a si mesmo. E eu tirei depois uma cópia para cada um dos meus filhos e eles têm hoje isso na porta do lado de fora da geladeira para que os seus filhos também vejam. E na cena, ambos estão na beira de um rio, sentado ali no deck, e eles estão voltados e uma hora o Charlie Brown, desanimado, vira para o Snoop e diz, é, Snoop, um dia nós vamos morrer. E o Snoop responde, é, mas todos os outros dias não. E nesses outros dias que nós não vamos, nós não podemos deixar para trás aqueles e aquelas que fizeram conosco uma parte da trajetória.